Vamos lá. Como eu estava falando hoje, eu preciso fazer com que... é um compromisso meu, né? Eu preciso fazer com que você veja a reatividade do seu borde com outros olhos. Porque você há de concordar comigo. Eu me refiro você aí que tem um borde-coli reativo. É muito desgastante, não é verdade? Você passear com um borde que ele late pra todo mundo, que ele te puxa muito, que não tem um momento que ele relaxa na rua, que tem situações em casa que ele não suporta. Seja um telefone, uma campainha, a visita de alguém, o barulho da pessoa, do cara limpando a piscina, o barulho do motor do portão. Nossa, é sério. Se a gente for colocar do ponto de vista emocional, a gente vê que nesse cenário a gente se estressa muito, não é verdade? Mas vamos lá, deixa eu explicar uma coisinha aqui pra você. Essas reações exageradas, eu quero que você encarie ela como um pedido de ajuda. Ok? Eu preciso que você encarie ela como um pedido de ajuda e eu vou te falar o porquê você precisa encarar como um pedido de ajuda. Vamos lá. É um exemplo aqui interessante pra você. Digamos que você está em uma situação, não vou nem colocar você, mas digamos que existe uma pessoa que está em uma situação de perigo e essa pessoa começa a gritar por socorro e você passa por lá, vê o perigo, você consegue ver o perigo e aí você pega e diz assim faz todo sentido essa mulher gritar por socorro, faz todo sentido esse homem gritar por socorro, né? E aí por quê? Porque você está vendo. Então na tua cabeça faz todo sentido isso. Só que quando um border collie, por exemplo, ele faz uso de agressividade, tá? O que que acontece? Digamos que seja uma agressividade motivada por insegurança. As pessoas conseguem ver o comportamento, mas não conseguem ver o que motiva aquele comportamento. Por isso que na maioria dos casos as pessoas vão taxar esses border collies, esse perfil, como um cão, nossa, que coisa mais chata, você está errado. E a sociedade, obviamente, por questão de insegurança vai se afastar, mas por questões de falta de conhecimento vai dizer que aquele cão é um cão nosso, que ele é inadequado para aquela situação, é inadequado para aquele ambiente. E aí você vê que as consequências, elas não só, me refiro às consequências emocionais, elas não só recaem sobre o tutor, porque o tutor, ele muitas vezes fica frustrado, ok? É porque não tem mudança nenhuma e as consequências físicas também, elas recaem muito sobre o que faz uso do comportamento agressivo, do comportamento reativo, seja ele qual for, né? E aí a gente acaba dizendo que ele está errado. E quando a gente assume que um border, digamos, inseguro, tá? Vou usar o exemplo do border que tem insegurança. Digamos que um border inseguro, quando a gente assume nessas perspectivas, nessas condições, que ele não está errado, a gente não está conseguindo ver além, ok? E é justamente isso. Olha só, como eu te falei, a reatividade, ela é um pedido de ajuda. Seja ela é a reatividade motivada por insegurança, que é a agressividade, tá? Seja um comportamento exagerado relacionado a latido, que pode ser frustração, tá? Mas pode ser também hiper excitação, né? Então, assim, todos os quadros emocionais que comprovam que aquele comportamento, ele está acima do limiar comum, é um pedido de ajuda. Vou te dar aqui um exemplo pra ficar mais claro pra você. Ah, antes de entrar em outro exemplo, deixa eu só te dar aqui um toque muito interessante. É, ele não nasce reativo, a reatividade, ela vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. Em qual cenário? Em qual cenário a reatividade ganha forma? A reatividade ganha forma quando você não tem conhecimento. É sério. Quando você não tem conhecimento, ela vai ganhar formas e formas e formas e formas e formas. Entende? Porque ela vai aumentando as proporções, tá? E o que que acontece com isso? Deixa eu só fazer aqui um negócio, gente. Só um instante. Olha só. E aí, o que que acontece com isso? Por que que ganha formas? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, elas só conseguem ver o comportamento mais exagerado. Elas não conseguiram ainda, não criaram ainda a habilidade, tá? De começar a ver os sinais mais sutis. É, gente, eu tô aconselhando você, tá? Que agora, que tem um borde-coli, que tem qualquer outra raça que seja, tá? Que você comece a estudar sobre os sinais corporais do teu borde. Porque, se você estudar sobre os sinais corporais do teu borde, você vai começar a fazer um passeio, digamos que, um passeio mais, não diria nem técnico, mas um passeio com outros olhos. E você vai ver que vai existir situações que tem a necessidade de você ter uma intervenção mais voltada àquela postura mais defensiva. Vou te explicar. Eu não esqueço desse exemplo, existem vários outros. Mas, eu me deparei um dia em uma situação que eu tava com a Sky, eu tava em uma praça, e me veio um cara com um cachorro. Eu sabia que esse cachorro era reativo, eu já tinha visto esse cachorro brigar com outros cães, quando estava com a esposa desse cidadão. E esse cidadão me trouxe esse cachorro. Só que, quando ele tava vindo ao nosso encontro, eu consegui parar ele, assim, a mais ou menos uns sete metros. Porque, quando ele veio, eu sabia que ele ia brigar com a Sky. E, gente, a Sky tava nos primeiros passeios. Eu cheguei e disse, amigo, ele, oi, a minha cachorra vai morder o seu cachorro. É sério? É, ela vai morder. Só que, gente, ela não ia morder. Não ia. Mas, aquele cachorro ia atacar ela. Porque, todos os sinais que ele tava me transmitindo, olha só, eram os sinais que dava pra você ver as reações exageradas. A respiração dele tava diferente, tava alterada. O corpo, a estrutura muscular dele toda contraída. A cauda lá em cima, né? Então, eu olhei assim, eu disse, cara, esse cachorro tá puxando muita guia. E isso vai dar treta. Então, você percebe aquela postura mais defensiva? Porque você livra o seu borde-colho, o seu cachorro, o problema. Você livra. Olha só, meu conselho. Quando você estiver passeando com o seu borde-colho, ou com qualquer outra, se for outra raça, enfim. Se estiver passeando com o seu cachorro. Faz o seguinte. Presta mais atenção no passeio. No sentido de você olhar mais pra ele. Porque as emoções dele vão ser refletidas pelo corpo. Então, presta mais atenção nisso. Tu vai ajudar pra caramba ele. Já pensou você sentar num banco de uma praça? E aí, chega uma pessoa, senta do seu lado, e aí o seu cachorro... Antes da pessoa chegar, você observou que o seu cachorro tava mais tranquilo, tava mais relaxado. Mas essa pessoa... Eu me refiro a pessoa, mas pode ser qualquer outro estímulo, né? Mas essa situação se aproxima dele e ele começa a fazer movimentos mais lentos. Ele começa a evitar o olho no olho. Ele boceja, ele lambe o focinho. Ele vira de costas. Entende? Se você pega isso, né? Nossa, esses sinais não têm absolutamente nada a ver com interesse em interagir. Então, o que eu vou fazer? Primeiro que eu não vou forçar a situação, tá? Mas se ele tá exibindo esses sinais, é muito provável que ele não esteja tão à vontade assim. Então, calma. O que eu vou fazer? Eu não vou deixar outro comportamento ganhar forma. Então, eu vou sair. Entendeu? Entenda. Seu passeio, ele tem que ser baseado em um contexto de treino. Isso que eu acabei de pedir pra você fazer, você sabia que é um treino? Isso é um treino. Por quê? Porque você reforçou os sinais mais sutis do seu cão. Então, além de você dizer, ah, você tá reforçando por quê? Você tá reforçando por reforço positivo. Muitas das vezes. E muitas das vezes também por reforçamento negativo, porque você retira uma situação ruim dele. Entendeu? O fato é que esses sinais, eles têm uma função. A maior função desses sinais é transmitir a seguinte ideia. Ó, é o seguinte, eu não quero problema com você não, tá? Pronto. Por isso que eu falei que a falta de conhecimento faz a reatividade ganhar forma. Então, enquanto ela não tá ganhando forma, nossa. Ajude o seu bolo. Ajude-o. Ok? E eu espero... Eu tenho uma perguntinha aqui pra fazer pra vocês. Só rolar aqui os comentários. Você tá entendendo a ideia que eu tô transmitindo pra você? Se sim, só fala sim. Isso vai ficar complexo. Eu tento melhorar mais a linguagem, deixar mais lúdica. Tá? Mas comenta aí, ok? Porque pra mim vale muito que você aprenda, tá certo? Então, entender uma reatividade. Então, a questão de você ter mais empatia vai ser muito importante. Ele não tá errado. Tá bom? Ok? Tá certo? E outra coisa, outro detalhe importante. Não vai passar com o tempo. Nossa, eu escuto muito isso, né? Não, vai passar com o tempo. Com certeza passa. Aí eu fico só olhando. Vai passar com o tempo. Não, gente. Não vai passar com o tempo. De forma alguma. Muito pelo contrário. Vai piorar. Por que que vai piorar? Porque a prática leva fluência. A prática leva a outras proporções no sentido de frequência. Ok? Ou seja, se você observar bem, há alguns meses ou alguns anos atrás, a reação atual do seu cão era menor do que a reação anterior. Mas por que que vai aumentando? Vai ganhando mais forma. Vai encorpando. O que vai praticando, 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 praticando. Isso leva tempo, não leva? Então, essa questão de, ah, o tempo vai melhorar. Não. O tempo, ele não tem propriedades pra esse tipo de coisa. Entendeu? Então, assim, o meu conselho pra você é entender o seguinte, não existe essa de como o tempo passa. Ó, quando você entra na academia, você vai treinar a perna. Digamos que você se matricula hoje na academia, você começa a treinar a perna, você vai fazer agachamento. Muitas vezes tem gente que faz agachamento só com uma barra. Depois de três meses, tá fazendo agachamento com, sei lá, 40 quilos. Entendeu? Então, o que foi que eu ouvi aqui? Você vai praticando, praticando, você vai melhorando naquilo. Aí, deixa eu só te dar um exemplo, quando eu uso a fala melhorando naquilo. Tem muitos perfis emocionais, tem muitos cães, que você tem a impressão que ele nem pensa. Ele simplesmente vai lá e já reage. É como se tivesse um mecanismo que deixasse ele no automático. Não é óbvio. Isso se chama fluência. O cara praticou tanto. Entende? Então, é essa questão que o tempo por si não vai mudar. Tá certo? Outro ponto que eu quero trazer pra vocês aqui, refletirem, gente, é o seguinte. Ele não vai mudar, você que tem um borde reativo. Tá? É muito bom você se convencer disso, que ele não vai mudar. A menos, a menos que você o treine. Tá bom? E treine certo. O treinar certo pra mim é você saber o que tá fazendo. Tá? Tá? Vamos lá. Na sua opinião, aquilo que você tem como informação. Pode ser sincero. Não vou julgar você não, porque eu já estive em uma posição há anos atrás que eu não tinha o conhecimento óbvio que eu tenho hoje. Mas, muitas vezes eu cheguei a punir cães acreditando que eu tinha que bater de frente com aquele comportamento. Porque aquele comportamento, né, me mostrava que era totalmente inadequado. Não, isso não vai se repetir, cara. Eu vou aqui usar um enforcador. Eu vou aqui te punir. Porque eu tenho que dizer pra ti que isso é errado. Tá. Aí, olha só. Quando o seu border reage de forma que te estressa, você já pensou alguma vez em punir ele? Ou você já puniu? Eu que tô aqui fazendo uma live pra ti. Eu já falei que há anos, duzentos atrás eu já fiz isso. Entendeu? Então, você já pensou? Já pensou? Já? Poxa, que coisa chata! Tudo tá errado e vai dar em briga com o jogo? Eu já vi um treinador fazendo isso com dois cães. Eu também não posso, de forma alguma, se meter nisso, né? Mas, a forma que eu tenho de trazer informação, tendo espaço, é aqui. Eu não tenho espaço de chegar pra um cara e dizer, pô, cara, isso aí tá errado, velho. Eu não tenho esse espaço. Eu não tenho essa liberdade. Porque cada um faz aquilo que acredita ser certo. E aí, o que que acontece, gente? O que que ele fez? Olha só. Ele falou pros dois tutores. Se aproxima, quando atacar, dá tranco. Levanta pra cima, porque tava com o enforcador. E aí, desce. Se foi de novo, levanta pra cima. Porque quando levanta pra cima, o que que acontece? Você levanta, digamos que tá com o enforcador. Se você vê a dinâmica e a proposta do enforcador, quando você tensiona, aperta. Quanto mais aperta, mais enforca. Aí, eu olhava assim e eu dizia, poxa, infelizmente as pessoas continuam olhando formas de dizer que está errado. Mas, não procuram formas de perguntar por que que isso está acontecendo. Entendeu? Ó, pra você entender melhor. Digamos que o seu bordecole, digamos que o seu cão, ele não gosta de uma determinada situação. Ele não gosta. Ele não gosta. A situação, pra ele, já é aversiva. Vamos lá, tomar remédio. Gente, quem gosta de tomar remédio, pelo amor de Deus? Eu não gosto de tomar remédio. Eu garanto que você não gosta de tomar... Vou tomar aqui um dipirona. Amargo feita peste. Ninguém gosta. Entende? Então, a gente procura evitar o máximo. Então, por que que a gente procura evitar? Porque, do ponto de vista emocional, pra gente é aversivo. Eu só usei o exemplo do remédio sem entender melhor o princípio, tá? Então, o que que acontece aqui? É, digamos que tem uma situação... Uma situação que, por si só, já é ruim pra você, o cachorro. Por si só, ele já não gosta. Já estressa ele, já altera a energia dele, já deixa ele totalmente alterado. Ele sofre mudanças em toda a estrutura muscular, tá? E aí você pega, ou a maioria das pessoas, fazem o seguinte. Eu não vou acrescentar nada de novo. Eu vou juntar, eu vou somar algo que tu não tá gostando com algo que tu também não gosta. Ou seja, um enforcamento, um cutucão, um colar eletrônico. Para com isso, velho! Entende? E aí, olha só que negócio legal que a gente acabou de fazer. A gente pegou duas coisas ruins que ele não gosta e a gente deu um jeitinho de fazer uma soma. O que significa que o desgosto e a vontade de sair daquela situação se torna bem maior. Entendeu? Então, quando a gente usa alguma punição pra combater a reatividade, a gente tá só dizendo pra ele o seguinte. Olha só, tu achava que tava ruim a situação, né? Mas eu vou te mostrar que pode ficar pior. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente estudar, gente. É sério, é muito, muito, muito bom a gente estudar, tá? E eu vou aqui dar um toque pra vocês. Se perguntem, você que tem um cão reativo, se pergunte como que você consegue mudar esse comportamento sem precisar usar punição. Ó, às vezes a resposta emocional, ela muda quando você altera o ambiente. Entendeu? É acontecer altera o ambiente. E altera o ambiente em que sentido? Trazer possibilidades positivas, retirar possibilidades aversivas. Vou dar um exemplo aqui. Eu sei que sempre que eu passo naquela casa, o meu border-colder se estressa pra caramba. Acabou o passeio pra ele. Não é mais fácil você pegar outro caminho. Até você sensibilizar ele com essa situação. Ó, você ajuda também o seu border, fazendo ele parar de praticar o comportamento que você não quer. Tirando a possibilidade de prática. Tá, Átila, então quando eu tiver... Não vai mudar, né, Átila? Porque quando ele estiver nessa situação, ele vai continuar praticando. Tá, mas vamos lá. Eu te pedi pra tu tirar a situação que faz ele praticar. E dentro de um ambiente confortável pra ele, que é dentro da tua casa, tu te sensibiliza aquelas informações. Vou te dar aqui um exemplo. Ah, se o meu cachorro não pode ver um cachorro de portão latindo, velho, que ele mete o louco total, tiro, porrada e bomba. Tá, eu vou pro outro lugar. Então o que é que eu faço em casa? Pega uma caixinha. Conecta teu celular. Barulhos de cães latindo. Bota a caixa aqui pra ele ver que vem da caixa. Dá coisas incríveis pra ele mastigar, pra ele procurar, pra ele comer. Entendeu? Uma das formas. Tá? Mas você consegue fazer isso. Entendeu? Todo mundo consegue fazer isso. Tá? É a única estrutura, Átila? Não, não é a única estrutura. A gente fala muito disso no Vídeo na Balava sobre reatividade. Inclusive, a gente tem módulo de reatividade também. Tá? Mas, enfim, gente, se pergunte como que você resolveria sem precisar usar punição. Reforço positivo. Reforço positivo. Reforço positivo. Reforço positivo. Qual que é a diferença de reforço positivo, gente, pra aversivo? O reforço positivo, o seu borde, o seu cão, ele busca. O aversivo, ele evita. Entendeu? Por isso que tem muitos cães que evitam entrar em pet. O profissional precisa fazer o trabalho dele, gente. Entendeu? Tem muitos cães que... Deixa eu ver aqui outra coisa. Evita entrar em carro. Porque os primeiros passeios que ele fez levaram ele pra lugares que ele não curtiu. Então, ele evita. Entendeu? Aí já tem outras situações que ele busca essas situações. Então, isso é reforço positivo. O que acontece quando você pega a guia? O material de passeio? Qual que é o tipo de emoção que você consegue ver no seu borde? Identificar? Você consegue ver ele dizendo... Caraca, velho! Agora é um passeio! Que irado! Se você conseguir ver isso... A própria guia... Ela é um reforçamento positivo. E o que eu faço com o reforçamento positivo? Eu modelo comportamentos... Que nos ajudam. Ajudam a nossa relação. Ai, eu vou pular... Véi, enquanto eu estiver pulando... Irmãozinho, eu não vou colocar o material de passeio, não. Você senta... Eu coloco... Tiro... Depois coloco de novo, dou um prêmio e tiro. Entendeu? E aí você já tem outro reforço. Por quê? Por que a guia é um reforçamento positivo? Porque a guia, ela antecede o passeio. Então, se antecede o passeio... E tem aquela emoção... Caraca, vamos passear? Muita coisa que acontece lá fora... Ela entra no R+. Que é o termozinho que a gente usa para reforço positivo. Entendeu? Então, olha só que interessante. Reforço positivo não é só comida. Ainda... Reforço positivo é tudo aquilo que o seu gênio busca. Por isso que tem muitos cães, né? Que no cenário ali de receber visitas... Vários pulam. Vários começam a latir. Por quê? Porque a gente reforça com atenção. Inicialmente, isso foi melhor. Vou refazer a fala. Porque inicialmente, isso foi reforçado com atenção. E aí você vai me perguntar... Caraca, por que tu fez questão de refazer a fala? Porque se hoje você tirar a atenção dele... Com a intenção dele parar de pular... Querido, eu sinto muito lhe dizer... Mas ele não vai parar. Porque ele já aprendeu. Ele já aprendeu. É a mesma coisa você chegar... E dizer para ele o seguinte... Cara... Pão é pedra. E ele acreditar que pão é pedra. E aí agora você chegar para ele e falar assim... Cara... Pedra é pão. Não, velho. Pedra não é pão. Passou meses me dizendo que pão é pedra, né, velho? Então o que é que eu faço com esse comportamento? Como que eu faço para resolver? Se ele já aprendeu. Eu crio outros. Simples. Eu crio outros. Vai pegar uma bola. Pega um brinquedo. Vai lá para o target. Entende? Eu crio outras opções. Mas os comportamentos que eu construí sem perceber que estava construindo, reforçando com atenção... Não, não. Ele não tem nada a ver com isso. Foi o que criei. Agora eu vou criar outros com reforçamento positivo e vou dar mais sentido para esse novo comportamento, esses novos comportamentos, para ele se sobrepor sobre esse outro. Entendeu? Então assim... Eu acho que é isso, tá? Hoje foi um bate-papo, assim, de 30 minutos, né, praticamente. Não tirei muito teu tempo, né? Mas eu acredito que eu agreguei algumas informações interessantes para você, tá? Gente, meu desejo é, sinceramente, que você contribua de forma positiva no relacionamento teu com o teu border-colle, tá? Meu desejo é que um dia você tenha um border-colle obediente, conectado a você. Um border-colle com vínculo inabalável contigo, tá bom? Eu espero conseguir te ajudar, tá certo? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande no coração de todos vocês. E até a próxima live, até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau, gente!